Parte 3 da montagem do meu rack de equipamentos de rede. Se você não está acompanhando, tem uma série no canal chamada Mansão Conectada, em que estamos automatizando uma casa antiga do zero. É uma casa muito grande, e nos dois últimos episódios eu montei, pela primeira vez, um rack. E no último vídeo eu mostrei o passo a passo de tudo que eu fiz. Então se você está começando na área, tem curiosidade, é interessante assistir. Porque como eu nunca tinha feito isso antes, eu mostrei os mínimos detalhes ali no vídeo. E está aqui, ainda tem alguns equipamentos aqui em cima, que depois vão sair. Peguei todos os patch cords que eu tinha, coloquei aí. Só que hoje é dia de upgrade. Ah, e primeiro eu queria agradecer todo mundo que comentou, recebi muitos elogios lá, dizendo que o rack ficou bem montado, ficou organizado, só que ainda tem coisa para organizar ali, galera. E eu descobri também que eu montei as bandejas deslizantes erradas, coloquei elas do lado errado. Então vamos corrigir isso, melhorar a organização ali, e também trocar todos os patch cords. E para isso, eu vou contar com a ajuda da Cabos Patch Cord, é uma fábrica brasileira, e eu recebi aqui uma caixa com tudo que eu vou precisar. E olha esse acabamento aqui, galera. Produto diferenciado, hein? E eu que escolhi essas capas transparentes aqui, peguei então azul, roxo, olha como fica bonito. É óbvio que eu escolhi, né, categoria 6, então todos aqui cat 6. Também pedi branco, preto, tudo com essa capinha transparente. Ficou massa demais. Na moral, vai ficar legal esse rack, hein? E olha o capricho deles. Geralmente vem primeiro nessa embalagem aqui, depois tem a embalagem do cabo, né, dependendo da quantidade que você comprar. E para abrir, ó, olha como é simples. E tá na mão, ó. E esse aqui, inclusive, ó, também de 23 AWG, certificação Anatel aqui, cat 6. É fabricação própria, ó, pela Cabos Patch Cord. E eu já tive a oportunidade de testar, realmente tem muita qualidade, galera. Olha como é bem montado. Então se você também quiser personalizar o seu cabo, por exemplo, aqui eu escolhi os tamanhos, escolhi o conector, que é banhado a ouro, escolhi a categoria, o tipo de condutor, que é 100% cobre. Até aquela capinha do cabo, como vocês viram, foi eu que escolhi. Ah, mas se você quiser pegar também um cabo inferior, eles comercializam com alumínio cobreado, né, CAT 5E. Tem para todos os gostos. Eu vou deixar aí na descrição um link e um cupom para você pegar esses cabos de qualidade e com um bom preço. Se você tem um pequeno projeto ou um grande projeto, eles podem te ajudar, podem te atender. E outra coisa que eu estava esquecendo, você encontra lá também CAT 7 e CAT 8, caso vocês queiram pegar, né, categorias acima de CAT 6. E outra coisa que eu recebi aqui também, galera, foi essa frente falsa aqui, ó, personalizada. Olha que massa, ó, com gravação a laser, colocaram aqui também a logo deles, mas você pode personalizar do seu jeito. Obrigado, Cabos PetCord, valeu, Reginaldo, e bora trabalhar no rack. Então vamos lá, galera. Primeiro passo, reestruturar ele. Por quê? Eu vou ter que alterar as bandejas, né, de posição, e aí vai mudar aqui os espaços. Aí depois fazer a substituição dos PetCords, né, tem até um roxo aqui, que eu estava fazendo um teste, esse aqui já é um dos novos, e aí vamos ver como vai ficar de espaço aqui, se eu vou ter que alterar também guia de cabos. Eu comprei mais uma guia de cabos, porque a ideia é organizar aqui atrás, ó, usar ela aqui atrás pra organizar, né, tá bem bagunçada aqui ainda. Eu já pedi pra a emenda, né, da fibra do outro provedor, então tem fibra sobrando aqui agora pra ONT. Outro detalhe também, eu decidi que eu não vou usar a tampa traseira, então eu vou deixar aberto, ao invés de passar esses cabos por baixo, os cabos da rede, câmeras, eu vou passar por cima, porque assim fica mais fácil a questão de limpeza, enfim. E aí só pra finalizar a questão dos PetCords, não sei se vocês viram lá na caixa, mas veio, ó, com esse certificado de conformidade. São cabos com certificação Fluke, e dá até pra você baixar o certificado aqui, ó, por esse QR Code. Olha que legal. Abraçadeiras cortadas, comecei tirando as capas dos guias de cabos, também os velcros e equipamentos que estavam sobre as bandejas, começando com o NVR e em seguida as ONTs. Porque o próximo passo é inverter as bandejas de posição. No vídeo parece que tirei apenas os parafusos da frente, mas na verdade eu já havia tirado do fundo e não filmei. Essas bandejas precisam de parafusos na frente e atrás. Ok, depois de retirar, foi necessário alterar as porcas gaiolas de posição, para uma melhor organização. Passado algum tempo, a primeira bandeja já está no lugar, e a segunda também foi fixada. Porém, eu percebi que eu poderia aumentar ainda mais o espaço entre elas. Assim, ficaria melhor para acessar a telinha que fica em cima do NVR. Agora, bora tirar os pet cords antigos e tirar o pet panel para alterar a chegada dos cabos atrás do rack. É, foi difícil, mas deu certo. O pet panel já está aqui fora, olha a bagunça. Eu tive que, não deu nem para filmar, mas eu tive que levantar o rack, na verdade tombar ele e passei ali naquele buraco. Agora, eu vou dar uma conferida se está tudo certo ali com as conexões para não ter problema depois que eu montar. E as bandejas já estão aí, agora sim, né? Beleza, vamos voltar o pet panel para o lugar e colocar a frente falsa que está faltando. Aí, aqui eu decidi pegar a frente falsa que estava em cima e passar para baixo, para ver se eu consigo mostrar melhor a logo que foi gravada. É, pessoal, organizar aqui atrás deu trabalho, hein? Acho que vai dar mais trabalho do que na frente. Então, coloquei aqui essa guia de cabo e olha só como ficou bem legal isso daqui. Os cabos de rede que estão chegando, né? Coloquei no velcro agora. A fibra eu passei aqui, ó. Provedor 1 e o outro provedor chegando desse lado de cá. Coloquei ali na frente. Só vai ficar pendente mesmo essa central de alarme, que ainda vai ter vídeo no canal, que eu vou deixar aqui por enquanto, depois eu vou fixar ela na parede. Então, o cabo de força acabou ficando aqui, ó. Vamos continuar, vamos para a parte da frente agora. Para não perder a ordem das câmeras, eu fui substituindo cabo a cabo. A identificação dos pontos é algo que eu ainda preciso fazer. E essa parte é muito satisfatória, criando essa padronização com cabos de muita qualidade. Eu não vou mostrar no vídeo, mas até a abertura das imagens pelo aplicativo que acessa a nuvem ficou bem mais rápido. E bora passar também os cabos azuis para os pontos de rede. Já os cabos brancos são os que farão ligação com as ONTs. Também conectarei o NVR à internet. E enquanto eu não compro um cabo óptico, eu vou interligar o UDM Pro com o Switch. A ideia é no futuro interligá-los via cabo óptico, porque eles possuem porta para isso. Para quem acha que pet cord é tudo igual, olha só, surgiu uma situação aqui, vou precisar fazer um conector na minha central de alarme. Poderia usar um pet cord pronto, mas eu quero usar branco e os meus pet cords brancos acabaram. Aqui eu já decapei, e olha só, os pares aqui ó, não passa confiança, tudo molenga. Aqui o separador, e eu decapei aqui um fiozinho, e vejam, como se fosse um fio flexível. E olhando, parece que é alumínio cobreado, não parece ser 100% cobre. Agora pegando um aqui ó, na cabos pet cord, olha a diferença. Olha o condutor, mais rígido, e aqui ó, dá para perceber que realmente é 100% cobre. Viu só? E olhando as especificações aqui ó, é um CAT6, porém 26 AWG. Então tem que ficar ligado. E galera, só abrindo um parênteses aqui. Para quem ficou meio perdido, AWG é a sigla de American Wire Gauge, que é uma unidade de medida diretamente relacionada ao diâmetro dos fios de cobre, que estão presentes no cabo de rede. Aqui, por exemplo, temos quatro pares, ou seja, oito fios. E cada fiozinho dentro aqui, desse cabo, é de 23 AWG. O outro cabo que eu mostrei, era de 26 AWG. E quanto maior esse número em AWG, mais fino será o cabo. É uma escala. Por exemplo, um cabo de 23 AWG possui um diâmetro de 0,57 milímetros. Já um cabo de 26 AWG, como aquele lá, tem um diâmetro de 0,40 milímetros. Por isso, aquela dificuldade que eu tive de crimpar, é porque o cabo era muito flexível. Resumindo, quanto menor o número em AWG, menor será a resistência e maior a capacidade de transmissão, seja dados ou energia. Como o meu cenário aqui, em que vários equipamentos estão utilizando PoE. Além de dados, recebem também energia via cabo de rede. Se vocês quiserem optar pelo melhor, esses detalhes fazem toda a diferença, principalmente a longo prazo. Vamos continuar, que falta pouco. É galera, estou aqui há vários minutos tentando crimpar esse cabo e não vai. Os fios são tão flexíveis que na hora que você vai colocar na ordem aqui, não fica. Vou ter que pegar o conector vazado para conseguir fazer isso aqui. Em uma das tentativas, eu até consegui colocar na ordem, porém o acabamento não ia ficar legal. A parte aqui da capa ia ficar muito para baixo e aí não rola, né? Até o vazado está difícil. Que isso, era mais fácil ter desmontado a central ali e ter colocado outro cabo nela. Meia hora depois, cabo crimpado. Agora sim, hora de fechar o rack e organizar os patch cords. A fita velcro não pode faltar, né? Novamente, curtam esse momento que é bem satisfatório acompanhar nessa super velocidade. Dia seguinte, finalmente, rack finalizado e eu vou mostrar tudo para vocês. Olha só como fica aí ele fechado, tirando essa bagunça aqui, né? E que eu preciso organizar ainda. Vamos abrir. Caraca, essas cores aqui ficaram bonitas, hein? Aí aqui, galera, vai ficar faltando só frente falsa aqui. Eu vou comprar aquela de 2U para tampar esse buraco. E aí não vai ficar aparecendo esse cabo branco, por exemplo. Então vamos às explicações. Parte esquerda, câmeras. Parte direita, pontos de rede da casa, estúdio, pontos de acesso, Wi-Fi. Ok? Então, as câmeras vão para o NVR. Eu vou chegar lá. Vamos primeiro aqui, nos pontos de rede. Que chegam aqui no switch. Que é um switch da Ubiquiti de 24 portas PoE. Já fiz vídeo sobre esses produtos da Ubiquiti que eu estou usando aqui. Vale a pena assistir. Depois a gente vai configurar e eu vou mostrar tudo também para vocês. Beleza, os pontos estão aqui. Esses brancos, 3 cabos brancos. Um interliga aqui com o UDM Pro, que é o meu roteador, Firewall. É um cabo, inclusive, de 40 centímetros, se eu não me engano. Interliguei eles aqui. O outro cabo branco vai para o meu NVR, que é esse cabinho aqui. E o outro cabinho branco vai para a central de alarme, que está ali por enquanto. Depois eu estou pensando em fixar ela aqui na parede, por exemplo. Vamos ver. Pensar direitinho. E depois ainda eu vou colocar um ponto de acesso Wi-Fi aqui em cima do rack. Falta puxar esse cabo, que eu acabei esquecendo. Descendo um pouco mais, aí corrigi as bandejas deslizantes, né? Agora do lado correto. Coloquei então as duas OMTs aqui, dos dois provedores que eu utilizo. Aí sai um cabo de cada um desses equipamentos. E chega aqui no UDM Pro, porque ele também faz Dual One. Então eu vou poder conectar os dois links. Por exemplo, se um falhar, eu tenho outro. Isso tudo será configurado depois. E aí na próxima bandeja nós temos o NVR. Eu decidi colocar a parte de trás do NVR para frente, para a gente ter aqui o acesso aos cabos, né? Esse gerenciamento aqui, se precisar alterar alguma coisa. Não ficou tão legal aqui a questão de puxar a bandeja para usar. Ele vai ficar mais parado mesmo. Eu vou usar mais aplicativo, acessar de forma remota. Aqui, tentei organizar o máximo que deu. Só que como uma das câmeras não é PoE, então eu tenho que usar esse adaptador. Tem um cabinho de energia aqui, que leva para uma fonte. Está ligado ali na régua de tomadas. E embaixo eu coloquei mais um organizador de cabos. E o no-break está ali. Coube certinho. E aí depois, como já expliquei, eu vou comprar. Então ficou faltando uma frente falsa aqui dupla para tampar esse buraco. E ainda sobrou um vão de 1U ali embaixo. Depois se eu quiser tampar também eu posso. Mas eu acho que eu nem vou esquentar a cabeça com isso não. Mas ok, se eu quiser então puxar aqui o NVR juntamente com a telinha. É só eu fazer com cuidado. Aí eu consigo. Deixa eu me ajeitar aqui. Olha só galera, muita gente perguntou dessa telinha aqui e pediu o link. Tem um vídeo no canal já falando sobre ela. Vou deixar aí também na descrição. Assim também como todos os produtos que eu estou mostrando aqui. Vai ter link na descrição para vocês. O vídeo das câmeras de segurança aqui do NVR, todo o sistema já está pronto. Vai sair no canal aí nos próximos dias. Talvez eu publique esse aqui primeiro. Esse do rack. E aí no vídeo das câmeras vocês vão notar que os cabos aqui estão diferentes. O rack ainda estava usando aquele layout antigo. Então vejam né, todos os cabos chegam primeiro aqui nesse organizador. Eu preferi ainda saltar esses dois U. Eu acho que ficou melhor porque esses cabos gigalãs são bem resistentes. E aí fica difícil ficar flexionando eles. Deixa eu tirar a porta aqui. Para a gente ver a lateral. A organização com essas canaletas aqui ficou muito legal. Isso aqui estava uma bagunça tá. Depois assista outro vídeo lá, se ainda não tiver assistido. Vamos começar com essa lateral aqui. Olha aí, eu organizei tudo com velcro. O melhor que eu consegui fazer. Aqui embaixo tem alguns fios passando né, das fontes. Fonte do NVR, fonte daquela câmera que não é POE. Aí ó, agora dá para ver melhor o no-break. Eu também já mostrei em vídeo. Desse lado de cá ficou assim. Eu gostei ó. Então vejam, alguns equipamentos eu liguei direto no no-break. Outros ficaram lá naquela régua de tomadas. Que também é um protetor eletrônico. Olha ela aqui. Como o no-break ficou lá dentro e eu não tenho tanto espaço, eu tive que colocar ela virada para cá, para fora. E aí eu vou deixar sem a tampa traseira, então vai estar tranquilo aqui. Aí deixei algumas tomadas sobrando caso eu precise. Aqui atrás galera, olhando assim, parece que não está tão organizado. Mas é porque não dá para fazer tanta coisa aqui ó. Aqui ó, cabo que sai das ONTs, cabo de rede. Aí tem ó, a fibra chegando. Uma, duas. Mas em vista do que estava, eu acho que melhorou demais. Aí tirei aquelas abraçadeiras em forca gato. E coloquei tudo velcro ó. Tudo velcro. Aqui está dando para ver melhor né, os cabos azuis. E do lado de cá ficou assim. Aqui a fonte do NVR ó. Ela estava solta, eu fui colei ela com dupla face. Ficou massa. Agora eu preciso arredar o rack. Eu ter tirado os cabos de rede chegando por baixo, não adiantou tanto assim. Eles ainda ficaram no chão. Aí aqui a limpeza, vai ter que ter cuidado. Algumas pessoas até comentaram, para que eu fixasse esse rack na parede. Só que ele não é um rack de parede galera. É um rack de piso mesmo. Olha os pezinhos ali. Depois eu até falei que eu vou colocar rodízios né, aquelas rodinhas. Vai ficar mais fácil movimentar ele aqui. Só que ele não foi feito para ser fixado. Olha só, essa aqui é a tampa traseira ó. Não tem nada, nenhuma marcação para colocar ela ali na parede. Então deve ficar assim por enquanto. Eu até poderia pegar um rack um pouquinho maior. Só que é mais caro. E sei lá, eu fiquei com medo de ficar muito perto aqui ó. Dessa escada. Aí eu vou deixar assim mesmo por enquanto. Mais uma vez, aprendi muito com essa montagem. Dá trabalho. Mas quando você olha o resultado final assim, o olho fica até brilhando. Dá aquela sensação de dever cumprido. De que você deu o melhor e ficou bom. Pelo menos eu gostei. Comentem aí o que vocês acharam. Se tiverem mais sugestões também para o meu primeiro rack, comenta aí que se for possível eu vou implementar. E agora sim, eu posso partir para a rede Wi-Fi. Finalmente. Se não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa série. Eu vou configurar tudo. A ideia é separar aqui em VLANs. Vai separar a rede para dispositivos inteligentes. Da rede principal. Vamos ver. Tem muita coisa para estudar e para testar. Ah, se tiver gostado desse vídeo, só peca o like aí, né? Deixa o joinha. Mesmo se não tiver gostado, pelo menos pelo meu esforço, deixa o like aí para ajudar o canal. E compartilha esse vídeo com os amigos. Obrigado a todas as empresas parceiras que estão tornando esse projeto possível. Obrigado a você que sempre acompanha, que assistiu esse vídeo. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.